Fala galera, tudo bom? Eu sou o Peste Renan e hoje nós vamos dar uma olhada no game Terraria. Esse game foi presenteado pelo inscrito Matheus da Veli e, bom, vocês me disseram para jogar esse jogo porque ele é muito parecido com Minecraft e tal. Eu não tenho ideia de nada do game. Ok, eu não sei nem como é que é o sistema de dificuldade aqui. Mas eu vou nesse modo Journey porque parece que foi lançada uma nova atualização e, bom, eu vou montar o meu carinha aqui. Daqui a pouco a gente já volta. Muito bem, olha aí que legal o nosso carinha incrivelmente estiloso. Eu tentei colocar algum cabelo bagunçado e bigode e barba ali, mas dá pra ver que é a gente, né? Então eu não tenho ideia de nada de como criar o game. Eu não sei nem se eu consegui. Ué? Esse aqui. Ah, eu cliquei em novo ali sem querer. Legal, não tenho nenhum mundo novo. Ok. Ah, o mortuário é possível. Eu não vou nem mudar em nada aqui, galera. Modo Journey, aleatório. Eu não tenho ideia de nada do game. Então vamos apenas criar o nosso mapinha e matar coelhos é cruel. Ponto final. Ok. Não vou matar coelhinho não. Eu não tenho ideia de nada do game. Não sei como é que vocês vão deixar eu jogar esse jogo de qualquer jeito aqui. Uou. Ok. Estamos aqui. Parece que eu tenho uma espadinha, picareta, um machado de ferro, um martelo de ferro e um staff. É, eu não consigo dar zoom no carinha. Acho que também não é nem necessário, né? Uau. Tenho como até voar. Beleza, então. Legal. Não sei se esse é o modo ideal que a gente vai utilizar. Legal. Posso cortar arvorezinhas. Eu acho que eu estou cortando, né? E tem alguns carinhas ali na frente. Eu não sei. Uou. Legal. Assim a gente vai conseguindo itens. Conquista concluída. Madeira. Beleza. Eu vou tentar quebrar tudo que eu encontrar no meio do caminho aqui. A gente vai buscando os itens novos. O carinha não falou nada comigo. Será que... Pera aí. Ih. Ah, eu posso falar com ele. Ah, legal. Saudações, espécie renal. Alguma coisa que eu posso fazer para ajudar. Há corações de cristal no supermundo que podem ser utilizados para aumentar o nível máximo da sua vida. Você pode destruí-los como uma picareta. Legal. Se você ganhar três Fallen Stars, elas serão combinadas para criar um item que vai aumentar a sua mágica. Happiness. Eu estou bem acostumado a não ter uma casa, mas eu não me importaria de construir uma. Ok. Será que eu posso criar as coisas? Ah. Criação de itens. Criação de itens. Coloca algum material aqui. Corda. Eu não sei nem onde que ficam os meus itens. O que eu tenho aqui? Eu tenho esse trequinho. O que dá para a gente fazer? Bolota. Eu preciso de outros itens. Ah, entendi. Ok. O que está me matando aqui? Sai fora. É um passarinho? Ué. Espera aí. O passarinho saiu da minha cabeça? Ah, é um sapinho. Vem aqui que eu vou buscar o C. Você vai ver. Será que dá para a gente atacar ele? Nossa, cara. Tem muitos menus aqui. Como é que eu saio desse menu? Aí. Bom, vamos explorar um pouquinho, né? Olha o jeito que ele usa a espadinha. Nós podemos ir para alguma... É... Picareta. Ah, ok. Eu posso ir... Ah, eu tenho que mirar onde eu for escavar. Legal. Entendi. Então, de certa forma, até que é igual o Minecraft, né? De exploração e de escavação. Então, vamos tentar... É... Encontrar alguma coisa aqui, né? Ah, ok. Se eu chegar em alguma caverna... Eita. Olha o passarinho! Agora, espera aí. Volta. Eita! Eles estão brigando. Uh! Agora entendi. Tem algumas bolinhas aqui. O passarinho está ajudando. Que legal. Agora eu percebi que eles estão... Me atacando aqui. Agora eu encontrei o inimigo, né? Aí, ó. Entendi. Legal. Eu quero ver como que a gente vai conseguir, hein? Legal o jeito que ele fica. Com a arminha para frente, né? Ah, Baby Finch. Ele vai lutar por mim. Legal. Entendi. Eu só queria saber como que eu posso construir as coisas, né? Parece que é com esse que a gente mostra o nosso menu. Ah, legal. Benched. Craft your fist work bench. Tem que fazer uma... Ah, aqui são as conquistas. Legal. Como é mais ou menos igual a Minecraft, vamos cortar algumas árvores. Eu acho que eu posso usar o 3 aqui, né? Vamos cortar algumas arvozinhas. Vou próximo do carinha. Que eu nem sei mais onde ele está aqui. Shift e troca para a arma anterior, será? Por que apareceu esse quadradinho agora? Tá bom. Estamos conseguindo um pouquinho de madeira. Ah, o carinha ali. Vou fazer uma casinha para ele. Que eu acho que vai servir para mim também, né? Aqui parece um bom local, porque está bem reto. Vamos tirar essas árvores aqui então. Estou vendo que tem pedra ali embaixo também. Daqui a pouco eu acho que eu vou... Será que quebro as armas? Se quebrar eu vou acabar ficando sem o meu machado daqui a pouco, hein? Ah, ok. Criação. Craft window. Tocha, fogueira, rodo de corda, bancada de trabalho. É isso? Como é que eu crio isso aqui? Eu não sei nem onde que eu tenho meus itens. Espera aí. Ah, eu clico ali para criar. Ah, legal. Eu estou toda hora querendo dar zoom, porque o joguinho é bem pequenininho, né? Ah, agora quando eu chego perto dela eu consigo ver o que eu posso fazer. Parede de madeira. Porta de madeira. Espera aí. Aqui. Clica aqui. É isso aí. Que legal. Vamos colocar uma aqui. Eu não criei? Espera aí. O que eu tenho que fazer aqui? Espera aí. Eu peguei... Não. Ah... Socorro, gente. É uma porta de madeira aqui. Acho que eu só posso colocar se eu tiver colocado madeira. O bloquinho de madeira. Não sei, né? Ah, eu estou realmente perdido aqui. Eu estou fazendo várias paredes de madeira. Como é que a gente coloca elas agora? Ah, tem costuridez do chãozinho? Ah, entendi. E a porta. Agora eu posso colocar no meio da parede? Não? Como é que eu coloco a porta no meio da parede? Agora eu não consigo passar mais pra lá, né? Ah, ela é... Ah... Tá bom, gente. Eu não estou entendendo mesmo isso aqui. Ah, olha só. Eu posso criar as coisinhas aqui do lado. Agora eu entendi. Dá até pra colocar mesa. Mesa de madeira. Cadeira. Parede de terra. Legal. Fogueirinha. Ih, eu vou fazer uma fogueira já porque eu acho que eu vou precisar durante a noite, né? Vamos colocar ela aqui fora. Aí. Não sei se ajuda em alguma coisa. E vamos buscar mais... É, peraí. Não, fica lá. Aí. Vamos buscar mais madeira. Os musiquinhos do game é legal até. Tem bastante musiquinha. Ah, o coelhinho que ele falou. Será que eu tenho fome ou não? Eu acho que não, né? Eita. O que é isso? Pega. Ah, é um... Caramba! É uma geléia vindo de balão. Ah, deixou atacar ela com a espadinha. Aí. Mais moeda pra gente. Nossa, eu não tenho nem ideia de quais são os itens que a gente pode buscar. Uma esquilinha. Buscando mais... Moedas. Beleza. E vamos cortando mais árvores. Vamos cortar essa grande aqui. O coelhinho ficou... O esquilo ficou de boa na nossa casinha. Muito bem. E agora se... Alguma coisa que eu posso fazer. Criação. Ah, eu só posso ir ali na criação, né? Eu queria saber como é que eu faço a portinha ficar na parede. Ah, eu já tenho duas portas de madeira agora. Ele não coloca em qualquer local, né? Não. Que droga! Quero saber como é que eu coloco a porta ali, gente. Ah, eu matei o esquilo sem querer! Meu Deus! Ah, e agora? Kevin, fala aí com a gente. Acho que ele não quer nem saber mais porque eu matei o coelho. Eu matei o coelho. Ah, ok. Aqui ele dá muitas dicas, né? Ele é só como se fosse um NPC, então. Eu queria fazer a casinha, né? Ok. Nada de morar na rua. Construa uma casa para o seu primeiro habitante NPC. Como guia para que ele mude para lá. Ah, eu tenho que fazer uma casa para ele, então. Olha que interessante. Pera aí então. Vamos perto da nossa mesinha. Eu queria parar de... Aqui. Como é que eu abro o Workbench normalzinho? Só clicar nele? Ah, não. Acho que agora que eu estou perto dele eu posso fazer as coisas. Entende? Vamos até a parede. Opa, peraí. Não. Ok. Cadê? Aqui, paredinha de madeira. Vamos criar muitas delas. Nossa, nem sei se é assim que cria os negocinhos, né? Nós vamos fechar tudo aqui na nossa salinha. Ah, o mouse vai automático. Que legal. Se chegar perto da fogueira, será que a fogueira vai queimar a parede? Vou descobrir daqui a pouco, né? Se pegar fogo nas coisas que eu estou ferrado. Vamos fechando aqui tudo. Como é que eu faço um teto? Tem algum tipo de plataforma de madeira? Veitora. Veitora. Ah, posso fazer armadura para mim? Olha, que legal. De madeira ainda. De madeira. Cerca de madeira. Vou colocar uma... Nossa, dá para colocar bem longe a cerquinha. Aí. Ó, temos uma cerquinha já. Vamos colocar uma mesa de madeira. Que maneiro, cara. Tem muita coisinha para fazer aqui. Uma cadeirinha para ele. Como é que eu giro a cadeira para o outro lado? Ih, não. Pega a cadeira. Aí. Vamos vir para cá. Ah, ele está atacando os bichos. O que você está fazendo? Olha lá. Olha que legal. Peguei gel. Peraí, tem itens novos aqui. Acabou a fogueira. Tem que achar alguma forma de fazer uma tocha. Será que ela acaba a tocha também? Eu acho que deve acabar, né? Olha que legal. Eu posso colocar ela aqui? Pode, que maneiro. Vou colocar outra aqui e a outra aqui. Por acaso não acabem, né? Ah, eu posso fazer a fogueira de novo. Que maneiro. Eu só queria saber como fazer a portinha e colocá-la na casa. Tem algum tipo de muro de madeira? O que é isso? Eu nem sei o que é isso. Eu estou colocando na parede. Ah, cadê os itens que estão na minha mão? Socorro. Uou. Nossa, socorro. O que é isso? Ah, é o jeito que fica o mapa. Que interessante. Ai, meu Deus. Está me matando. Agora sim. Nossa, eu estou completamente perdido no game. Mas está engraçado pra caramba. Menu de duplicação. De pesquisa. Pesquisa? Ok. Ah, itens pesquisados podem ser... Feitos... Eita, podem ser feitos sem eu precisar estar próximo da bancada. Entendi. O gel recebe alguma coisa? Ah, que legal. Vou acabando com os itens. As bolotas. Acabei com tudo também. Semente do nascer do dia. Será que eu preciso colocar... Eita, olha lá. Tem um olho gigante. Ah, isso aqui é parede, ó. É melhor ficar dentro da casa à noite. Muito perigoso isso aí no escuro. Beleza, valeu. Carinha. Só que você está fora da casa também, né? Vamos tentar tirar... Espera aí, como é que eu tiro... Esse... Trequinho aqui? Eu coloquei o item ali, eu não sei... Aí... É bloco de terra, entendi. Eu não sei onde estão os meus outros blocos de terra, né? Nossa, gente, tem muito... Ah, olha lá. Tem muito... Menu para mexer aqui. Eu estou realmente perdido mesmo. Aqui os bloquinhos... Eita, um zumbi ali. Cuidado, carinha. Ah lá, agora eu acho que eu posso colocar a porta. Aí, vem, vem para casa. Vem para casa. Rápido. Sai daí. Não, ele vai atacar meu NPC. Sai daí. Mata ele. Colocando terra no chão. Como é que eu troco de arma? Socorro. Eu estou no meio do escuro. Ai, meu Deus. Ele vai me matar... Um cara de cabeça de gel. Aí, matei. Olha o zumbi está chegando. Está matando os esquilos. Caramba, quanto inimigo que tem, mano? Mata esse olho... Sei lá. Olho de demoníaco? Com certeza, né? Aê! Vamos lá, então. Menu. Bloco de terra. Vamos colocar alguns bloquinhos aqui. Não, não pode sair, né? Tem que ser aqui na frente. Assim. Eu vou ativar a régua lá para a gente poder construir melhor, né? Aí, ó. Tenho que conseguir mais terrinha agora. Vamos fazer uma outra porta. Aqui. Aí. E vou colocar essa porta aqui. Ih, peraí. Preciso retirar esse... Esse item aqui. Nossa, cada um precisa de um item diferente. Aí. Isso. Agora sim. Tá engraçado o começo do game. Agora só falta a gente conseguir colocar um teto para a nossa cabeça, né? Ih, eu tô tirando um pedacinho de pedra ali. Vamos picaretar mais aqui. Aí. Legal. Bom que ele vai... Certinho, né? Eu acho. Não! Eu tô matando todos os coelhos, meu Deus do céu! Vocês não vão me perdoar, né? Tadinho. O coelhinho tava de boa lá e eu tô matando todos eles. Aí. Vamos tirar os bloquinhos de terra. É muito estranho como funciona, né? A construção e a desconstrução das coisas ali. Aí. Agora eu acho que a gente pode colocar... Os blo... O que é essa coruja aqui em cima da casa? Tava ouvindo um barulho super alto. Tá bom. Agora sim. Temos os bloquinhos e a portinha. Olha aí! Tcharam! Sua casinha. Só falta madeira ali no canto da parede, né? Pera aí. Vamos no workbench. Ih, tá chegando mais zumbi. Ai, meu Deus. Aí. Mais paredes. Já vem na minha mão já, né? Tcharam! Olha aí. É uma casinha. Será que não vai vir pra cá, não? Ih, ele ficou pro lado de fora, será? Aí, ó. Nada de morar na rua. Conseguimos! Ah, que legal! Sai daí, zumbi! O zumbi tá tentando atacar a gente. Pera aí. Vou atacar ele pela porta. Aí. Caraca! Tomou uma flecha bem na cara já. Vamos tirar a reguinha aqui. Que ela tá atrapalhando. Já entendi, hein, galera. Olha lá, o zumbi chegando. Meu Deus. Sai daí, seu zumbi. Olha lá, ele subindo em cima, cara. Olha lá, passarinho. Mata ele. Aí. Caramba, cara. A noite aqui no negócio é difícil. Olha lá, NPC. Uhul! Vamos buscar todos os itens aqui. O zumbi vindo de tocha, mano. Que interessante. Aí. Ai, meu Deus. Tô no escuro. Corre, 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 corre. Temos uma casinha já. Olha aí que beleza. Eu posso falar com ele agora? Muito bem. Happiness. Conseguir esse lugar pra mim mesmo, eu realmente agradeço. Eu gosto... Eu gosto bastante de andar pela floresta. Eu gosto de ficar aqui dentro. Legal. Então ele tá feliz. Ok. Ok. Eu posso mexer na criação aqui pra criar algum tipo de item. É isso? Tem muitos menus em tudo quanto é lugar, gente. Posso colocar uma moeda de prata. Pra trocar por moeda de cobre. É isso? Ué. Agora eu tenho 100 moedas de prata. Ih. Ah, eu pego 100 moedas de cobre. Pra fazer uma de prata? Ah, é meio estranho o jeito que funciona essa criação de itens, né? Eu não entendi muito bem, não. Olha o bicho saindo ali. Pera aí. Aí. Nossa, o clique direito também faz a porta funcionar também. Por isso que é difícil pra mim. Eles pulando na minha cerca. Sai fora! Vai lá, carinha, ajuda. Toma. Vai, passarinho. Uhul. Nossa, tá cheio de item aqui em cima. Aí. Ah, coruja do mal, será? Caramba, sobrou só a cabecinha da coruja. Vamos buscar mais moedas. Eu sei que eu tô buscando moedas aqui à toa, né? E tem alguma coisa no mapa. É, pera aí. Eu vou fazer alguma tocha, né? Vamos lá. É, tocha. Nossa, eu peguei 134 tochas. Beleza. Vamos colocar algumas aqui. Dar uma iluminada no mapa. Olha um monte já. Olha lá, uma estrela. O que que é? Duas estrelas. Estrela caída. Legal. Tô colocando mais tochinhas. Eu tô só explorando agora, né? E olha o zumbi. Acaba com ele. Ainda bem que a gente tem asinhas também, né? Eu acho que eu tô jogando no modo mais fácil. Eu sei, tá? Mas é porque eu não conheço nada do game mesmo. Olha uma caverna. Ih, ok. Alguns carinhas já estão do mal ali. Poção de cura simples. Legal. Vamos escavar aqui no meio da pedra. Tá pra gente fazer paredes de pedra agora pra nessa casa, né? Também que eu tenho uma asinha pra sair voando. Legal. Ah, o zumbi tá chegando. Socorro. Matou. Beleza. Era o nosso passarinho super útil, mano. Legal. Bom, já buscamos bastante pedra. Ok. Você vai ficar aí em cima... Você é muito burro, hein? Olha o passarinho. Acaba com ele. Tô, 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 tô. Aí. Vamos pra tocha. Aí. Olha, um baú ali. Caramba. Ah, eu tô mais ou menos entendendo como que funciona o esquema de inventário. Moeda de prata, poção de pele de ferro e bumerangue de madeira. Legal. Vamos fechar. Aí. Algumas flechas. Vamos colocando as tochas aqui. Olha que legal a tochinha na parede. Uh, tem mais baú aqui. Nossa, já tem mais inimigos mais fortes ali embaixo. Olha só a poção lembrança. Teleporta você pra casa. Que legal. Só não sei onde que é a minha casa. Não lembro onde que é. Moeda de prata. Poção de cura simples. É, como é que é o... É o shift, né? Ah, legal. Egglet. Equipável. 5 de aumento da velocidade dos movimentos. Isso aqui é bom. Como é que eu equipei? É. Equipei? Ah, equipei lá. Já foi direto no canto. Vamos equipar... Boomerangue encantado. Boomerangue e estrela caída. Olha que legal. Nossa, então eu posso fazer um monte de tipo de arma? E se eu usar ela no local da minha espada? Como é que eu uso o Boomerangue? Cadê? Olha que da hora. Mata o grilo. Olha lá, ele matando... Caramba, tá matando água viva lá embaixo. Eu peguei todos os itens. Peguei. Gente, tem muita coisa pra fazer nesse jogo, gente. O que que é isso? Vamos colocar algumas tochas aqui pra gente... Nossa, o carinha joga o item muito longe, hein? Ué? Aí. Vamos dominar bastante aqui. Olha lá, ele matando tudo. Peraí, eu quero matar com o Boomerangue. Olha lá, o Boomerangue vai mesmo, cara. Que legal. Será que eu afogo na água? Ah, tem uma respiração. Beleza. Mata o grilo. Mata o grilo. Pega o grilo. Quase. Aí, matei. Que legal. Consegui conquista, você consegue. Sobreviva a primeira noite completa do seu personagem. Ó. Tô indo bem aqui, hein, galera. Vamos colocar mais algumas tochas, então. Pegar os itens que a gente pegou aqui embaixo. Bastão luminoso. Legal. O que é isso aqui? Teia de aranha? Olha mesmo. Eita. Teia de aranha. Legal. Temos uma caverna aqui pra explorar, gente. Vamos de Boomerangue. Uh. O que é isso? Uma estátua? Nossa, o jogo tem muita coisa pra explorar, né? Ih, olha lá. Ai, cuidado. Vamos matar eles. Boomerangue neles. Boomerangue. Ele só vai na mesma direção, né? Não, não. Meu Deus do céu. Socorro. Boomerangue nele. Meu Deus, que medo. Vamos lá. Ih, olha um coração gigante aqui. O que é esse coração? Pera aí. Será que é o que ele tinha falado lá? Que eu posso... Cristal da vida. Eu quebrei ou peguei? Descubre e destrua o seu primeiro coração de cristal subterrâneo. Ah. Eu acho que já era pra fazer isso, né? Tá bom. A música é mó legal, cara. Vamos lá. Olha só. Pera aí. Eu tenho que... Logo de areia endurecida. Ih, areia aqui também cai, hein? Temos que ter cuidado aqui. Ai, não. Deus do céu. Caiu a areia em cima de mim, hein? O que é isso aqui? Diamante? Olha que legal. Vamos lá. Ah, minério de chumbo. Vai dar pra gente construir alguma coisinha nova na hora que eu voltar pra nossa base, hein? Olha que legal o tamanho do mapa lá. A gente já explorou bastante, já. Então, vamos lá. Vou buscar mais minério de chumbo, que parece que é o que a gente tem aqui. O que é essa estátua aqui? Eu não vi nada, né? Vamos lá. Aí. Quebra o poçãozinha. E a estátua. Estátua da rainha. Pode ser posicionado. Pesquise um pra... Conseguir a duplicação. Beleza. Ah... Sai daqui, bolha. Olha o bumeranga. Olha o bumeranga na cabeça. Ai, não. Errrr. O carinha... O carinha toma muito impacto, mano, com o ataque, né? Errrr. Vamos explorar mais, gente. Que tá maneiro isso aqui. E olha eu colocando tocha através da parede e dentro da parede. Beleza. Não, não. Ah, socorro. Sai, morcego. Cadê minha vida, gente? Tem vida lá em cima, né? É. Ó, meu passarinho nem pra dar uma ajuda, passarinho. Olha que da hora o bumeranga. Ih, tem carrinho de mina também? Cadê... Sai daí, mor... Olha o morcego chegando na gente. Legal. Chegamos aqui embaixo. O que é que vai ter por aqui? Mas tá bem que trouxeram tochas, né? Porque eu tô usando tudo as tochas do zumbi lá. Olha aí, que legal. Acho que é só colocar em tudo, né? É só chegar no local e... Olha lá. Caramba, que maneiro. É só segurar. Tá bem que o cara atravessa a parede pra colocar os itens, ó. Que maneiro, cara. Olha o tanto de local que tem pra gente investigar. Bora curtir, hein? Vamos explorar ali em cima. Bloco de lama. Será que eu consigo pegar a nossa poção ali? Vamos lá. Mais um pouquinho. Aê! Poção de cura simples. Isso aqui eu acho que é chumbo de novo, será? Peraí. Deixa eu subir ali. Ih, olha o morcego chegando. Mas ainda bem que eu tenho esse passarinho, senão eu tava ferrado. Mais minério de chumbo. Legal. Vamos quebrando tudo aqui. Temos bastante minério de chumbo já, eu acho, né? Eu queria saber o que é essa erva roxa aqui. Será que é alguma coisa? Bloco de pedra. É, eu acho que é só da caverna mesmo, né? Vamos lá então. Explorando mais. Ih, olha lá! Mina abandonada, será? Legal. O que que é isso? Teia de aranha. Ok. Podemos cair aqui. Tem que cortar a madeirinha. Não? Isso é que é a picareta, né? É, olha lá. Plataforma de madeira. Legal. Ai, meu Deus! A teia de aranha. Que legal. O que que nós temos no baú? O... Eu sou o tesouro. Descubra um baú dourado de subterrâneo e confira o que há dentro dele. Vamos conferir. Bota de Hermes. Pode ser usado em vários... Em slots de... Vanity é... Beleza. Vanity é... Luxúria? Vaidade, vaidade. É, vaidade. Permite correr ultra veloz. Olha aí. Olho suspeito. Consumível. Voa com o olho do Cthulhu. Ok. Vou deixar esse olho quietinho aqui. É melhor não, né? Você que manda, chefe. Eita! O carinha tá chegando! Socorro! Ai! Me ajuda, passarinho! Taca! Isso! Que bicho que era aquele, gente? Tá bom. Ah, flecha flamejante. Dinamite. Olha só que beleza. Poção de cura. Deixa eu tomar uma poção de cura, né? Tô com vida cheia. Como é que eu tomo? Não. Peguei todas elas. Não. Eu quero usar a poção. É, eu coloco aqui em cima, né? É, eu acho que é isso. Oito. Ai, não! Meu Deus! Uma aranha gigante, cara! Ela consegue andar na parede. Socorro! Passarinho, cuidado! Vai lá, passarinho! Uhul! Meu Deus do céu! As aranhas aqui é bem mais assustadoras, gente. Sai fora! Para de vir, bicho meu! O que que é isso? Não vou ter paz aqui na coisa, não? Como é que eu tomo a poção? Não precisa? É... Não! Dá aqui a minha poção. Ok, eu não sei como que usa a poção. Mas eu acho que deve ser deixando lá em cima, né? Temos até moeda de ouro agora. Olha aí que legal. Vamos fechar aqui. Posse no oito. Ah, eu não posso usar agora, né? Tá bom. O que que é esse bicho vindo aqui? Olha lá. Salamandra em pé? Tá bom. Ih, a bolha está invisível. Pula aí para você ver. Vai, bumerangue! Vai, bumerangue! Caramba, o bumerangue arranca demais, gente. Vamos lá. Que bicho vai ser? Ah, legal. Como é que eu faço algum carrinho para a gente ir nesse trilho aqui? Porque seria bem legal, né? Olha lá, tem um portinho aqui embaixo. Ali também. Nossa, tá cheio de T de aranha. Vamos quebrar um pouco esse local aqui. Ah, tinha barril ali. Olha lá. Aí, agora sim. Vou fazer a limpeza aqui. Isso aí. Ah, se eu for para baixo eu posso passar na plataforma. Entendi. Ai. Tá chegando mais coisa aqui, gente. Vamos preparar. Isso aí. Preparar os caminhos para exploração. Ai, socorro! Mata ele, passarinho. Aí, valeu. Caraca, o passarinho é muito bom. Mais moedas de prata. Legal. Vamos explorar mais, gente. Tudo bem que eu tenho uma asa para poder voltar para cima e para baixo, né? Até onde que vai essas cavernas? Acho que o jogo deve ser infinito igual ao Minecraft, né? Por que que você está aceso aí? Deixa eu dar uma olhada. Se a gente consegue chegar até aquele mineral. Vou buscar um pouquinho e vou usar uma poção de relembrá-la para a gente poder voltar para casa. Se é que vai funcionar, né? Será que a gente tem que ter caminha também para voltar? Vamos buscar esse mineral brilhante ali que eu não sei o que é. Que legal. É, definitivamente é bem mais complicado aqui o joguinho do que o Minecraft, né? Até acostumar pelo menos. Mas vamos ver o que é esse item. Aí. Será que é o caso de precisar de outra picareta para quebrar? Acho que deve ser, né? Tá bom. Será que a gente consegue criar alguma coisa aqui? Vamos criar um workbench primeiro. Bancadinha. Ok. O que eu posso fazer na bancada? Ah, isso aqui é tudo que eu posso fazer. Tem alguma picareta melhor? Não, né? Espada de madeira. Vamos fazer uma... Um... Alguma coisa para se equipar aqui. Como é que eu coloco para equipar? Ah, legal. Eu não sei nem qual que é a diferença desses itens aqui. Mas vamos lá. Vou fazer alguns trequinhos para a gente se equipar. Capacete também. Vara de pescar de madeira. Beleza. Ah, eu estou com equipamento de madeira. Faltou calça. Acho que calça não tem, né? Bom, eu não sei como melhorar a nossa picareta, né? Estou com alguns equipamentos legais ali. Mas que maneiro. Vamos voltar agora lá para cima. Isso aqui é alguma outra coisa, né? Ah, é. Bloco de limo. Olha aí que legal. Bom, temos alguns itens diferentes, né? Eu acho que eu já estou indo tão longe. E seria bom a gente voltar um pouquinho, né? E... Está ficando escuro aqui, hein, gente? Meu Deus. O musiquinho está até piorando aqui. Vamos lá. Buscar mais algumas coisas. Tenho que me acostumar com a posição dos itens aqui, né? Olha só o mundo de... Ai, meu Deus do céu. O que apareceu ali? Ok, eu vou ter mais cuidado. Eu acho. Vamos usar o nosso... Eita, está cheio de cogumelo aqui. Nossa, posso quebrar tudo, ó. Todos os cogumelos. Que legal! Peraí, peraí. Vamos respirar. Cara, uma sala inteira de cogumelo. Que maneiro. Nossa, o jogo já tem muito mais... Diversidade aqui, né? Cogumelo brilhante. Ah, eles que estão iluminando. Se eu cortar tudo, né? Vou ficar sem. Capacete de cogumelo. Que maneiro. Item decorativo. É, eu posso só usar ele? Acho que posso, né? Calce de cogumelo. Roupa de cogumelo. Esse aqui é equipável. Calça de cogumelo. Legal, vou ficar parecendo o Toad do Super Mario. Dinamite. Tem outro aqui. Vamos passar todos os itens pra cá primeiro, né? Petróleo de madeira eu posso deixar. Aí. E faltou... Uh, Mace. Olha que legal. Mace é massa, né? Vamos a ela então. Peraí, no lugar do meu bumerangue. Vou jogar a espada de madeira fora. Olha! Caramba, ele meio... É metade bumerangue e metade espada isso aqui. Vou curtir. Nossa, dá pra quebrar tudo. Olha só que beleza. Vamos lá colocar mais algumas tochas aqui. Uh! Olha lá, mais um... Algum coração. Peraí, acho que eu consigo chegar ali. Vamos quebrar isso aqui primeiro. Aí. Será que dá pra gente chegar lá embaixo? Baixar o nível d'água? Dá, olha só que legal. Vamos expandir primeiro. Tem chumbo aqui também. Vamos respirar o ar. Aê! Caramba, cara! O jogo deve ter muita coisa pra se fazer, hein? Eu não tô nem no começo aqui do... Do nosso mapa. Eu quero ver a hora que eu precisar voltar com a posição de lembrança. Vamo lá. Só escavar aqui o último bloquinho. Olha aí. Olha que legal a aguinha. Muito bem. Vamos tirar aqui. Chegamos. Cristal da vida. Peraí. Consumível. Consumível. Aumenta a vida máxima permanente em 20. Olha! Que legal! Então vamos... É... Só usar? Como é que eu uso? Novamente. Eu não sei como é que eu uso esses trecos. É... 8. Ah! Legal! Que legal! Tem mais dois cristalzinhos ali. Exibe localização dos inimigos. Poção de caçador. Tem um monte de poção que eu não vi, né? Poção de cura simples. Folha d'água. Gel. Eu posso pesquisar, né? Os trequinhos que eu não quiser. Vamos pesquisar esse gel aqui. Bloco de pedra. Preciso de 100. Estou quase sem nada. Vou guardar para a gente construir a nossa casa. Estrela ninja. Barra de... Meu Deus, gente. Tem muita coisa. T de aranha. Aí, ó. Posso fazer a T de aranha agora? Será? Acho que é, né? Poção lembrança. Beleza. Vamos tentar nos transportar para casa. Olha! Funciona mesmo! Fala aí, carinha. Consegui um monte de itens. Eu sou muito aventureiro. Fala aí, Kevin. Como é que está? Não! Para de usar poção! Caraca! Felicidade. Bom, ele está feliz. E aqui eu acho que eu posso criar as coisas, né? Menu de emotes. Bestiário. Ok. Ah! São os bichinhos que eu encontrei. Salamandra. Esqueleto. Esse esqueleto assustou pra caramba, hein? Essa aranha, então? Bom. Beleza. Arrumar inventário. Olha que legal. Coloca perto de alguns... Ah! A gente não fez nenhum tipo de baú, né? Vamos lá, então. Eu vou trocar as paredes primeiro para bloco de pedra. Pode trocar direto, será? Ah! Legal! Olha lá. Que maneiro! Ele dá uma batidinha e joga o bloquinho de pedra. Curti. Ai! Construí muito baixo aqui. Tá bom, vai. Vamos... Baixar o nível da nossa casinha. Aqui eu vou tentar fazer a plataforma de madeira lá. Vamos no workbench. Pera aí. Tem que usar esse menu aqui que eu acho que vai ser melhor, né? Essa aqui é a plataforma? O que que tá escrito? Nada? Ah... Vamos largar isso aqui. É... Plataforma de madeira. É isso, isso que eu queria. Porque dá pra gente subir e descer através dela, né? Só que aqui agora eu preciso... Não, para. Tem que quebrar a terrinha ali em cima. Eu queria que ele ficasse só onde eu conseguisse alcançar ali, né? Ah, eu não posso pular daqui pra cima? Ah, faltou esse bloco. Aí, agora sim. Aí, ó. Agora a gente pode sair de casa mais rapidamente. Vamos tirar a terrinha. E... Eu vi um pouquinho do pessoal jogando e eles fazem a casinha pra cima, né? Até porque... A gente tá numa perspectiva 2D aqui, então... Eu vou pegar mais blocos de pedra. Olha aí. Vamos subindo. Trocar a paredinha também pra bloco de pedra. Olha, tá ficando chique, hein? Ah... Paredinhas de madeira. Coloca em tudo quanto é lugar. Já acabou já. Cadê? Peraí. Vamos descer aqui. Aí. Preciso... Ih, olha lá. Bomba de... Bomba de terra, né? Uma explosão pequena que joga um monte de terra em volta. Legal. Vamos jogar isso aqui pra ver. Cara, tem muito item. Tem muita coisa pra fazer aqui. Vamos lá no item 7. E olha lá, tá chegando o zumbi. Joguei a bomba. Cuidado! Vai explodir. Eita! Explode e vira um monte de bomba ainda. Um monte de terra. Olha aí. Maneiro, maneiro. Tô curtindo isso aqui. Vamos... Colocar mais tochas aqui. No nosso ambiente. Uhul! Ele vai mais rápido, mano. Acho que é por causa da nossa botinha, né? Ai! Olha o olho! Sai! Nossa, o legal é que dá pra explorar bastante mesmo, né? Olha lá. Já tá vindo mais zumbi de novo. Vamos dar só uma pancada com o Mace aqui. Ah, eu posso segurar ainda pra dar mais impacto, ó. Toma! Peraí que tá batendo na parede. Cuidado! Que legal, cara! O joguinho com certeza é bem divertido. Então vamos retirar essa terra que eu mesmo coloquei com a bomba. Olha que beleza! E pelo jeito eu vou ter que encontrar mais dos corações lá, né? Pra gente conseguir mais objetivos. Olha que beleza! Será que eu vou encontrar outros? Eu tô achando estranho. Por que que tá esse... Essa marcação na tela? Será que é essa coisinha aqui? Ah, tem uma marcação aqui, ó. No mapa. Ah, o nosso ponto de spawn. Legal! É onde a gente nasce. Vamos acabar com o olhão lá. Olha só que pancada, cara! Essa massa aqui tá muito boa. Barril pode ser posicionado e usado na criação de bebidas. Olha que legal! Nem sabia que servia pra alguma coisa. Vamos colocar... É, vamos usar no nosso primeiro andar, né? Porque eu não sei como é que vai funcionar isso. Aí. Não sei se o Kevin tem alguma coisa pra falar pra gente, mas... Tudo bem. Temos dinamite. Algema. Pode ser usado em... Chance de ataque crítico. Olha que legal! Beleza! Já vai pro local certo aí. Eu não sei onde que é, né? Bloco de lama. Vamos quebrar o bloco de lama. Eu não vou servir mais pra nada. Corda. Sem cordas. Olha aí, que legal. Ahn... O drukel... Acabei com toda corda, né? Beleza. Muito obrigado. Minério de chumbo. Bloco de limo. Pode ser posicionado. Posso fazer blocos com ele. Lente. Acho que vocês estão entendendo, né? Pra quem começa... Num jogo desse... Se perde muito fácil, né? Porque tá cheio de itens. Abre a porta aí pra você ver. Que legal. O carinho se defende, mano. Ahnão! Olha aí. Ih... O que será? Kevin, tá tudo bem, cara? Beleza. Acho que ele só habilita a criação aqui mesmo, né? Corda de teias. Ahn... Acho que são itens que eu faço só com ele, né? Bastão dominoso adesivo. Hum... Legal. É uma espada Jedi isso aqui, né? Ok, onde que eu coloco isso aqui? Eita! Espera aí. Ah, ele é como se fosse uma... Uma lâmpada também, né? Como é que eu busco ele de volta? Não busca, será? Eu acho que não busca mais, né? Tá bom. Vai, sai zumbi. Cara, muito maneiro. Tem muita coisa pra fazer aqui. Vamos cortar mais algumas árvores. Tirar toda essa luz daqui também. Olha aí que beleza. Colocar mais tochas. E coloca tochas até na arvorezinha, que legal. Vamos colocar aqui na parede. E agora eu vou fazer muito mais madeira. Não sei se eu tenho que falar com o Kevin ali. Espera aí, vamos ver o menu de criação inteiro. Aqui, agora sim. Posso fazer parede de pedra, parede de cogumelos. Acho que vai iluminar sozinho também, né? Candelabro de cogumelo. Olha aí que legal. Que da hora, cara. Zumbizinho. E aí? Vamos colocar ele do outro lado lá. Vai lá passarinho, ajuda. Aí. Tem muito zumbi ali. Ficar daqui de cima, pegando seis. Eu não alcanço, né? Não alcanço. Toma! Olha aí. Peguei um braço de zumbi. Nossa, gente. Tem muito item. Vou ter que jogar fora algumas coisas aqui. Olha! Dá pra colocar corda pra subir. Cara, quanta coisa! Beleza. Não sei se eu posso ir muito alto também, né? Mas eu quero terminar o meu quartinho aqui. Pra gente poder seguir pro outro local. Então vamos rapidão. Tem que estar próximo do crafting bench. Isso aí. Parede de madeira. Vamos criar um monte delas. É. Eu não crio tudo de uma vez só, não. Vou ficar clicando. Beleza. Vamos fazer toda a parede agora. Ih! É só de onde ele consegue alcançar, né? Entendi. Olha a lua aparecendo lá em cima. Legal. Casinha de madeira pra gente começar, né? O barulhinho do zumbi ali é engraçado. Bom, beleza. Temos aí nossa paredinha. Cadê? Cadê minha pedra? Que parede de pedra? Vamos tentar fazer uma altura legalzinha. Vou ligar a régua agora. Será que ele usa o shift pra colocar no mesmo ângulo ou não? Ah, ele não vai automático, né? Acho que é isso. Olha aí. Legal. Vamos colocar outra mesinha e outra cadeira, né? Vai que eu encontro outra pessoinha pra trazer pra cá. Vamos lá. Vamos lá. Onde que está? Nossa mesa. Aí. Tira a régua. Socorro. Para de quebrar minha porta. Eu não sei pra que serve a mesa também, né? Mas tudo bem. Mesa e cadeira. Vamos lá. Como é que eu viro a cadeira pro outro lado? Ilha, vai aqui. Ah, ok. Fecha. Socorro. Eles vão acabar quebrando aquela porta ali. Aí. Oh, gente. Sai daqui, mano. Espera que eu vou... Sai daqui. Toma. Aí. Bom que eu posso fechar a porta e abrir a distância também, né? Olha o cabeça de gel aí. Ai, meu Deus do céu, olham. Toma. Caramba, de primeira. Legal. Nossa, eu tô ligando fogueira. Todos os botões fazem alguma coisa aqui, né? Toma na cabeça. Aí, agora sim. Vamos dar uma boa corrida agora. Deixa eu fechar aquela porta, senão... Nosso Kevin ali vai se machucar, coitado. Aí. Vamos pra direita aqui, então. Vamos correr mais. Ai, matei o esquilo! Eu confesso que foi quase que por querer. Foi sem querer, mas... Não querendo, né? Vou colocar algumas tochas aí. Vou explorar um pouquinho aqui em cima pra ver. Será que a gente encontra algum material diferente. Ih, olha lá. Eita. Será que eu não posso ir? Mundo de terra ali, de areia, né? Ai, meu Deus, tá cheio de bicho aqui agora. Legal. Tem outras áreas pra gente investigar ainda. Achei interessante já. É o mundo da terra ali. Ó! Estão tirando tudo a grama, atacando zumbi. Que legal. A gente pode entrar nessa caverna aqui, por exemplo, né? Vamos lá. Ih, tô cheio de zumbi lá embaixo. Morre, zumbi! Uhul! É que eu tô bom no combate. Eu tenho que me acostumar com os itens aqui pra gente usar. Aí! Explorando mais, beleza. Olha aí! O que que é isso? Minério de tungstênio, olha! Coisa nova pra gente testar também. Vamos levar lá pra cima. Deixa eu buscar aquelas moedas. Não sei se elas vão ficar o tempo inteiro. Aí! Eu vou usar a minha cordinha Pra colocar aqui. Cadê? Será que eu tenho mais corda? Algema. Ah! Eu tenho que colocar isso aqui, né? Eu coloquei algema ou não? Ah! Cada um deles é alguma coisa. É um bracelete, então, né? Ou 20 de mana, ou 20 de... De alguma outra coisa. Então, isso aqui eu acho que eu posso jogar fora. Quem que eu jogo? Eu acho que é. Braço de zumbi. Aí! Beleza! As coisas que eu não for usar, eu vou jogar fora. Vamos invocar o olho do Cthulhu aqui. Como é que eu invoco ele? Ai, meu Deus! O Boney chegou do meu lado! Ai! Socorro! Ai, meu Deus! Ué! Ok! Eu não invoquei o olho do Cthulhu. Vamos usar ele no 8 aqui. Nada! Tá bom! Ai, meu Deus! Olha a boa ali de novo! Sai daqui! Uh! Acertei bem no final. Bom, vamos chegar até aquela luz estranha ali. Eu tenho que fazer alguma picareta melhor, né, galera? Eu sei que vocês estão desesperados aí. Não sei nem se eu posso criar alguma coisa diferente aqui com o nosso carinha. Flecha do Jester. Esses são todos os itens que eu posso criar manualmente, né? Entendi. Ah, um rodo de corda aqui, ó. Vamos colocar a corda aqui. Vamos colocar a corda aqui. Que legal! Vamos colocar outra corda aqui em cima. Espera aí. Aí. Ah, a minha tocha atrapalhando. Aí. Não! Ficou uma cordinha pequena. Espera aí. Aí. Vamos jogar a corda de lá de cima de novo. Eu não sei onde que fica a corda. Não me acostumei com ela. Aqui. Vai, cordinha. Ah, eu construo a corda. Tá bom. Vamos pegar essa aqui. Aí. Tcharam! Agora eu tô entendendo. Dá pra gente voltar aqui pra cima. Bom, muito bem. Eu vou explorar até aquela área ali. Pra ver o que é aquele treco rosa, né? Daqui a pouco a gente já volta. Ai! Meu Deus, não sei. O que é isso aqui? Será que é algum inimigo? Não. Dá pra quebrar? Isso não dá pra quebrar nada daqui. É algum bicho isso? Então, vamos colocar mais algumas tochas. Tá bom. Realmente não sei o que é isso. Dá nem pra gente quebrar nada daqui. É só uma plataforma esquisita. Espero eu, né? Vamos lá, passarinha. Acaba com ele ali embaixo. Nossa. Aí. Mata ele. Aí. Matou. Beleza. Não sei o que é aquele treco ali, não. Esmeralda. Olha só. Que legal. Nossa. A gente tem muito... É... Muita coisa pra gente ver. Bom. Eu busquei... Eu tava buscando alguns itens. E apareceu o Christian. O mercadante. O comerciante. É... Apareceu. Pera aí. Vamos ver se eu consigo jogar a corda. Cadê a nossa cordinha? Que sete. Ele só... Que estranho. Ele faz o caminho da corda. Aí. Não. Segura. Vamos voltar então pra nossa casa lá por cima mesmo. Eu tenho a poção de lembrança, mas eu vou deixá-la pra outros locais, né? Aí. E vamos voltar pra casa agora. Parece que chegou outro carinha. Então eu acho que agora a gente pode voltar correndo. Ah lá. É isso mesmo. O Kevin tá aqui fora. Ô Kevin, vem pro dentro, cara. Ok. Christian. Espera aí. Não posso colocar corda aqui dentro de casa, não. Fala aí, Christian. Eu usei cola de gosma pra grudar o meu chapéu e pra ele não sair voando. Talvez eu possa te vender alguma por algumas moedas de ouro. Felicidade dele. Isso é muito bom. Bastante privacidade pra guardar as minhas coisas. Eu gosto do cenário da floresta. Atrai bastante clientes. Então, as casinhas que eu tô fazendo aqui com casinha, a cadeirinha, é pra eles virem e ficarem aqui. Ah, e a gente vai comprando as coisas diferentes. Olha, que legal. Capacito de minerador. Fornece luz a quem usar. Ó, esse aqui é muito bom. Três ouro e quarenta prata. Porquinho. Pode ser posicionado. Pra guardar itens. Ah, legal. Oitenta e cinco moedas de prata. Quanto que eu tenho aqui? Tem moedas de cobre, prata e ouro. Ah, então eu não posso sair comprando tudo também, né? Nossa, é caro as coisinhas, hein? Ah, pilar da floresta. Pode ser posicionado. Teleporte pra outro pilar quando tiver dois villagers juntos. Você pode colocar apenas um por tipo e no bioma igual ao outro. É muito caro também. Foice. Legal. Permite coletar feno de grama. Recuo muito fraco da cidade alta. São outras arminhas aqui. Bom, eu tô interessado. É, pulsar. Uso pra pegar bichinhos. Ah, é tipo uma rede. 21 moedas de prata. Bom, beleza. Primeiro, na minha criação, eu posso trocar pra moeda de prata, né? Será que... Não, se eu tiver 100 moedas de cobre, eu troco por uma de prata. Se eu tiver 100 moedas de prata, eu troco por uma de ouro. Então, a gente tem que matar muito mais bichinhos, hein? Bom, primeiramente, Vamos voltar aqui. Eita. Cliquei sem querer no negócio ali. Vamos pegar uma picareta de cobre, né? Porque a gente já Pode Mudar a nossa picareta de ferro. Não, de cobre é pior. Eu acho que é. Por que ele tá vendendo essa porcaria aqui, então? Ah, olha lá. Pode ser usado pra criar itens a partir de barras de metal. Não tem prata. Que droga. 85 prata, 3 ouro e 40 prata. Também não tem. Tá bom. Tem um monte de itens que eu não consigo buscar. Então, chegou a hora da gente Descer a pancada nos bichos. Vamos lá. É isso aí. Eu acho que eu vou ter que realmente... Ah, eu posso entrar na cadeirinha. Que legal. Eu posso Explorar um pouco mais, então. Vamos Atacar inimigos. Conseguir mais moedinhas. E Ok. Eu uso pra alguma coisa o O girassol? Ou só pra plantar ele? Pode ser reposicionado. Legal. Tira ele de lá. Vamos colocar de novo, né? Por que não? Vamos matar mais alguns bichinhos Pra gente conseguir mais moedas. Porque falta bastante coisa, hein? Vou aproveitar pra explorar um pouquinho. É, vamos naquela caverna que eu tava lá. Deve ter bastante coisa aqui ainda. Que eu não vi. Esse pauzinho aqui. Eu posso até levar pra casa, né? Ah, olha aí. É mesmo. Eu guardo meus itens lá. Eu tô chi de item. Acho que a gente vai sofrer a mesma coisa No Don't Starve. Porque eu acabo indo carregando os itens E não Não trago nada pra casa. É, não deixo nada pra lá, né? Uh, acaba com a geléia. Aí. Acaba com a outra do bem. E aí. Medus aparecendo a geléia de do outro lado agora. Eu acho que eu tô preferindo o meu bumerangue, hein? É, vamos usar o bumerangue. Não, acho que a massa ainda vai ser melhor. Mas... Tudo bem. Vamos continuar aqui explorando Essa caverna gigante Que tava indo bem até, né? Ó, as moedinhas ali ficaram ali dentro. Tem moeda de prata também. Deixa eu buscar agora. Aí, ó. Peraí. Boa. É meio esquisito como que ele se encaixa nos locais ali, né? Mas eu acho que é só questão de eu me acostumar. Eu queria fazer um carrinho de mina pra gente poder andar nesses carrinhos aqui. Nesses trilhos, né? Olha, ela tem bastante... Aí, bastante coisinha pra gente explorar ainda. Vamos quebrar isso aqui. Bombas. Ahn... Ih, mais prata. Olha aí. Não tá funcionando. Uou, o que que eu fiz? Ah, eu usei o cajado. Não sei nem pra que que serve o cajado. Peraí. Eita, matei... Ahn... Ok. Matei o coisinho ali sem querer. O que caiu aqui? Isso aí. Ai, socorro. Tá muito escuro aqui. Deve estar cheio de zumbi em tudo quanto é lugar. Peraí. Ah! É só eu clicar. Eu pensando que eu tinha que fazer o carrinho. Caramba, cara. Que maneiro. Agora eu posso ficar no carrinho. E dá pra... Nossa, dá pra subir e sair andando ainda. Que maneiro. Ainda mais... Mata o morcego de carrinho, mano. Olha lá. Olha lá a parte. Eu tô indo. Calma, mano. Assim eu não enxergo nada. Eu preciso daquele chapéuzinho lá mesmo, hein. Uhul. Vamos lá, gente. Peraí. Deixa eu parar aqui. Eu não tinha percebido que era só clicar com o botão direito, né. Vamos pegar esse... Aí, esse baú de ouro. Como é que eu saio daqui agora? É. Não. Só saí, hein. Carinho, pula. Como é que eu saio daqui, meu Deus do céu? Peraí. Eu não consigo realmente sair do carrinho agora. Ih, quebrei o trilho sem querer. Não era isso que eu queria agora. Como é que eu saio do vagão? Gente, eu não consigo sair do vagão. Beleza. Eu acho que agora eu entendi como que funciona. Vamos colocar o trilho aqui de novo. Aí. Se eu clicar com o direito, a gente anda na vagoneta. E se eu clicar direito aqui, a gente sai dela. Nossa. Demorou pra eu entender como é que funciona ali, né. Vamos aproveitar então pra buscar... O baúzinho de ouro que nós temos ali. Aí. Não, sai daqui. É medidor de profundidade? Nossa, gente. Tô pegando muita coisa. Exibe a profundidade. Olha que legal. Dá pra equipar? Dá. Muito bem. Tem muito item aqui que eu tenho que dar uma olhada depois ainda. Olha pro espelho pra eu voltar pra casa. Olha que legal. Muito bem. Bom. Vamos descer aqui rapidinho. Abrir essa portinha. E pegar esses itens. Só tem mais bombas aqui. Legal. Vamos voltar agora pra vagoneta. E vamos embora. Tentar correr um tanto certo aqui. E levar a nossa flechinha. A nossa tochinha pra dar uma olhada. Caramba, ele vai muito rápido, mano. Dá pra colocar algumas tochas? Dá. Olha aí. Olha, mano. Que maneiro. Olha um zumbi lá. Morre, zumbi. Ah, tem mais algum local ali. Olha, dois corações. Beleza. É... Tchau, vagoneta. Peraí. Eu tenho que pegar ou quebrar? Quebrar, né? Como é que eu quebro? Não, é. Ah, tem que quebrar com a picareta. É isso aí. Cristal da vida que a gente pode usar pra aumentar, né? E... Mais outro cristal da vida aqui. Eita, meu Deus do céu. É uma minhoca que entra no meio da terra. Caraca. Gente, tem muito bicho esquisito nesse jogo, hein? Ó, vamos descer aqui. Buscar mais bombas. Por que não? Maneiro. Como eu tenho dois cristais agora. Vou usar ali no olhinho, né? Olha aí. Tô ficando muito forte já, hein? Bastante vida já. Vamos entrar nessa casinha aqui. Ah, tem de aranha. Ai, meu Deus. Vou colocar alguma tocha aqui? Dá. Tentando entrar na portinha. Uh, pulseira de regeneração. Regenera vida lentamente. Legal. Ah, ué. Essa aqui é a... Ah, não. Preciso da asa. Não dá pra colocar a pulseira, não. Posso usar em outro local? Posso. Por que o jogo não já coloca no local certo, né? Beleza. Moeda de ouro ali, hein? Poção de spins. Vou trazer tudo. O que é essa poção aqui? Ah, ok. Vou usar a poção de spins. Ai, socorro. Não, eu tô caindo no meio da água. Eu vou morrer. Socorro. Me ajuda. Pula. Aí. Olha só, caramba. O passarinho meu tá muito bom. Por que serve a poção? Atacantes também sofrem danos. Beleza. Uau. Poção pele de ferro. Nossa, tem muito tipo de poção, gente. Poção coruja da noite. Aumenta minha visão durante a noite. Legal. Entendi. Sai daqui, mas tá cheio de... Morcego. O bom que eu encho a vida rapidão, né? Vamos tentar quebrar isso aqui. Que eu levo pra casa. Ou não. Parece que não tá aparecendo mais em volta pra gente poder buscar as coisas, né? Tear. O que você tá fazendo aí fora da casa? Pera aí. Não tá aparecendo mais as coisas brilhantes ali em volta, né? Acho que eu apertei alguma opção aqui sem querer. Ó. Peguei na volta, né? Uhul. Ai, meu Deus. Tá escuro demais aqui. Eu preciso daquele capacete lá, hein, gente? Vai, passarinho. Mata ele. Vai. Mata ele. Passarinho. Meu Deus do céu. Legal. Nossa. Que maneiro. É... Bom, eu vou olhar pelo espelho mágico aqui. É... Oito. Aê, estamos de volta. Legal. Bom que eu tenho sempre esse espelho aqui, então, né? Vou deixar ele no zero pra gente poder voltar. Vamos usar os cogumelinhos aqui rapidão. Pra encher vida, né? Mas quase não preciso. Nossa, cara. Que legal. Jogo muito maneiro. Tem muita coisa pra fazer. Muitos itens. E com certeza a gente vai precisar de muitas moedas também, né? Pra conseguir comprar as coisinhas do carinha aqui. É... Eu tenho quantas moedas e... Elas já vão indo tudo pra moeda de ouro já, né? Eu acho que vai automático. Vamos ver a loja dele. Será que eu posso comprar a bigorna? Comprei. Olha que legal. Vamos colocar ela aqui. Legal. Agora aqui que eu posso fazer alguma coisa diferente nela, né? Vamos lá. Criação. Espada curta de estanho. Espada de estanho. Peraí. Será que é só isso que eu tinha que fazer? Eu acho que deve ser isso, né? Tem muito item pra gente mexer aqui. Posso fazer arco também? Nossa, gente. Tem muita coisa. Realmente. Muita coisa mesmo. Bom. Eu vou apenas impedir o nosso coleguinha de terminar de que ir pra minha casa aqui. Aí. Acaba com ele passarinha. Isso aí. Eu acho que a gente vai... Caramba, eu joguei uma hora aqui. O joguinho é realmente legal, gente. A coruja lá. Peraí. Eu acho que você vai ficar em cima, né? Vai não. Toma, sua trouxa. Não sei se ela é do mal, né? Mas como o meu passarinho também ataca ela, eu vou achar que sim. Bom. Esse é o Terraria. Se vocês quiserem que eu continue jogando, eu não tenho ideia de onde pra ir aqui, né? Eu só tenho que chegar até ela lá embaixo e pegar os corações aí. Acho que é o objetivo maior da jornada do carinha, né? Mas... Eu não sei nem pra que serve essa... Aí, essa... Nossa, eu tô há muito tempo jogando já. Gente. Se vocês quiserem que eu continue jogando Terraria, deixa o seu gostei aí no episódio. Deixa alguns comentários do que eu posso fazer. Tem muito item, muita coisa pra fazer mesmo. E eu não entendi muito bem a interface aqui. Tô me acostumando, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado e vejo vocês talvez num próximo episódio. Certinho? Falou, galera. Valeu. Tchau, galera.